Quando marquei aquele golo, fiquei muito feliz, porque eu estava muito motivado. Quando houve aquela falta, eu estava lá assinando o Zezinho para meter a bola entre o penalti e o guarda-rede. Ele meteu a bola lá, cheguei o primeiro que lhe fez a central e fiz o golo. Fiquei muito contente hoje. A sensação é muito grande. Quando marquei o golo, senti que deu uma vitória ao meu país. Aquilo foi uma vitória, porque lá na dívida todo mundo ficaram contentes com esse empate. Empatar com a equipa Anfetron, a equipa Organizadora, para nós é uma vitória. E agora voltando sobre o jogo, um empate, como disse, tem talvez um sabor à vitória, mas no conto geral, esse primeiro jogo, qual é a análise? Só para agradecer a Marta por aquilo que fizemos ontem. Acho que fizemos um bom jogo. Jogámos com um país muito forte, que tem muito bons jogadores. O caso de Ibama Young, é um dos melhores jogadores africanos. Não é nada fácil de fazer, é marcar o Ibama Young. Bom, para nós foi um muito bom jogo. O que é que se pode esperar agora à frente aos Camarões? Temos que preparar. Sabemos que vamos ter um jogo difícil outra vez. Temos que preparar para enfrentar Camarões. O Zezinho afirmou que a equipa, à vontade, pelo menos da equipa, é tentar chegar à vitória, que seria outro sonho. Sim, esse é o nosso objetivo, o nosso primeiro objetivo, é ganhar o jogo. Vamos trabalhar para isso, para ganhar o jogo, para ganhar os Camarões e seguir para a fase seguinte. Esse é o nosso sonho, para ser essa primeira fase. Jogá, e como é que se sente nesta equipa? Como é esta experiência de estar pela primeira vez no campo? Sinto-me, sinto-me muito alegre para estar a primeira vez no campo. Isso é um sonho para mim, estar aqui a jogar no campo. Desde criança, estava em casa, ver muitos bons jogadores a jogar no campo. Tipo o Samuel Leto, os outros jogadores que já não jogaram, já pararam de jogar, já não jogam hoje. Isso é um sonho, um sonho para mim, estar aqui. Sinto-me muito feliz. Qual é que seria a mensagem que poderia enviar para o povo guinense neste momento? É só dar parabéns ao povo guinense. A mensagem que eu tenho para deixar o povo guinense é que vamos trabalhar aqui para deixar todo o mundo feliz. Dixar todo o povo guinense feliz. Para sentir que estamos aqui, estamos aqui a lutar por um objetivo. Que esse objetivo é passar a primeira fase para deixar toda a população guinense alegre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí